Hoje a gente vai fazer uma pegadinha aqui no canal muito top. Ela vai ficar aqui nessa calçada. Lavando a calçada, né, André? Lavando aqui a calçada. Tem que ficar limpo, né, gente? Pra vocês terem uma ideia, aqui, ó. Essa aqui fica com você, beleza? Cuida dela como se fosse com sua filha. E ela também tá presa, ó. Você tá sozinha aqui, amor? Olha aqui, amor. Não dá, amor. Lembrando, se você quiser que a gente traz mais vídeos igual esse, você tem que se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Pra na hora que sair o vídeo novo, você receber a notificação e você já ficar ligadão. Bom, gente, sem mais enrolação, vamos começar aqui agora. Você tá pronta pra... Tô pronta, tô prontíssima. Vamos lá, Ian. Vamos esperar passar algum capanga. E na hora que for a hora, a gente entra em cena. Mano, é com você agora, hein? É que eu também. Vamos lá. Tô indo lá. Seja o que Deus quiser, moleque. Moço, você pode me ajudar numa coisa? Você tá muito ocupado? Eu precisava de uma ajuda com a mangueira. Olha isso, ó. Ela tá presa, ó. Nossa, tá presa. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu já me molhei inteira. Olha isso. Nossa, vai ter que secar a mangueira. Eu preciso me secar mesmo. Mas eu não sei o que tá acontecendo com a minha mangueira. Como que faz? Eu preciso muito de ajuda. Eu não tenho força pra puxar. Mas tem alguém aí? Não, não tem ninguém aqui. Você tá solteira? Eu sou solteira. E você? Não, mas... Não é solteiro? Não, mas... Não acredito. Não dá nada, não. Nossa, é tão bonito assim. Como não é solteiro? Acontece, né? É. Fazer o que... Bom, mas mudando de assunto, eu preciso muito me secar. Eu não consigo tirar mangueira, eu preciso muito me secar. Você pode me ajudar? Posso te secar também? Preciso. Então vamos lá. Tem ninguém mesmo, hein? Não, não tem, moço. Eu sou solteira, já falei. É lá dentro da mangueira? É. E aí, Malu? Eu falei que eu tinha namorado, ele não me respeitou. Isso, cara. E aí, Malu? Ele ajudou você a lavar a calçada, pelo menos? Não, não me ajudou, mas ficou todo todo. Não ajudou? Não ajudou. Nossa senhora, mano. Que bagulho louco, hein, velho? Tem gente, mano, que ia ser noção, filho. O cara ia entrar pra dentro, ele ia querer fazer tudo. É, que doideira. Ele ia querer te ajudar, ia querer dizer o quê. E, mano, vamos fazer o seguinte. A Alanis vai continuar aqui. Ela vai ficar aqui mais um tempinho lavando a calçada, né? E vamos ver se vai passar alguém pra querer ajudar ela. Alguém que quer entrar pra ajudar ela a lavar a louça também, de repente. Né? Vamos esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui se você quiser mais desafios igual esse, mano. Se inscreve aí. Bom, agora eu e o Ian vai lá pra trás da porta. A Alanis vai ficar por aqui. E seja o que Deus quiser, hein, Alanis. Deu tudo certo no negócio, hein. Moço, você pode me ajudar com alguma coisa? Eu tô com um problema aqui na minha mangueira. Vem cá, ó. Tô com um problema, ela não fecha. E ela também tá presa, ó. Você tá sozinha aqui, moço? Olha aqui, moço, não dá, ó. Mas você precisa de uma ajuda, não precisa, não? Eu preciso muito de uma ajuda. Como que é seu nome? Alanis. Prazer, Fábio. Prazer, Fábio. Eu preciso muito de uma ajuda. Nossa, é muito bonito, sabia? Obrigado, você também. Muito bonito, obrigada. Moço, seguinte, além disso, eu precisava que você me ajudasse com uma outra coisa. Como que eu posso te ajudar? Você não pode me ajudar a lavar a louça de casa. Eu sei que é bem estranho eu pedir isso, mas... Não sei, né? Você tava passando aqui na rua, né? Sei lá. Ah, mas tem um preço, né? O que eu ganho com isso? Ah, não sei, moço. Você precisa lavar a louça primeiro, depois eu te mostro. Mas não tem ninguém lá? Não, eu sou solteiro. E você? Você é solteiro? Eu sou também, pra você. Tem certeza, né? Você não tá me enganando. Nem você me enganando, não, moço. Eu não, olha... Você acha que eu vou estar namorando? Por favor, né? Ah, mas você tem um medo dessa? Ah, sei lá. Não, não tô namorando. Mas vamos lá, vamos me ajudar, por favor. Olha isso, eu não sei o que tá acontecendo. Não tem cachorro aí, moço? Pode entrar bem. Me molhei inteira, me molhei inteira. Nossa, moço. Desculpa, me empolguei um pouco. Olha isso. Você falou que tá sozinha? Não, eu tô sozinha. Entra aqui, fica à vontade. Eu preciso muito. Nossa, faz tempo que eu não lavo a louça. Você tá querendo ajudar a lavar a louça, amigão? Eu avisei ele que eu tava namorando, ele não me respeitou. Você tá vendo alguém solteiro aqui, rapaz? Vamos, rapaz, vai. Ai, ó, você queria até brigar. Ô, louco. Rapaz, os caras tinham uma prontidão pra ajudar a lavar a calçada. Você viu o que ele fez em mim? Ele fez até assim, meu Deus. Pegou. Ele tá lá com ele ainda. Ele também, né, na cabeça, o tamanho dessa bengala aqui. Imagina, você dá um negócio desse na cabeça dele, ele cai na hora. Mano, do céu, tem muita gente louca, sabe? A Lanes tá tentando lavar a calçada aqui. É, gente, que saco. Mas não consegue, não aparece ninguém pra ajudar a lavar a calçada, né? Na hora que aparece, quer fazer outra coisa. Aí é complicado, hein, mano? Eu vou continuar ali dentro, bom coisado. A Lanes vai ficar aqui. E vamos ver se vai passar mais alguém. E aí, você perde ajuda pra lavar a calçada. Vamos ver se os caras vão querer ajudar ela a lavar a calçada ou não. Ou então, se vão querer ajudar a lavar a calçada e querer ajudar em mais alguma coisa, né? Se querer ajudar em mais alguma coisa, eu ia sair de trás da porta ali daquele jeito, moleque. Aqui, ó, ó, aqui, ó. Bagulho perigoso, ó. Tem até uma estrela aqui nesse negócio aqui. Vocês tá vendo? Então, ó. Boa sorte. Eu vou lá pra dentro. Vamos lá. Espero passar mais alguém. Não tem que passar mais alguém, né? Vai chegar chegando. Ficar limpinha. É, a calçada tem que... O importante é a calçada ficar limpa, entendeu? É isso mesmo. É isso aí, isso aí. Vamos lá. Moço, pode me ajudar com uma coisa? O quê? A mangueira tá com problema, ó. Ela não fecha. Deixa eu ver se você tem que ajudar. Ó, e ela também não sai, ó. Ó. Olha isso. Ai, tá caindo por cima de você. Desculpa. Olha isso. Como que eu faço? Me ajuda. Ela deve estar enterrada lá dentro da sua casa. Alguma coisa assim. Moço, posso pedir uma pergunta pra você? Pode. É que, na verdade, além da... O que porra é essa que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo nada, velho. O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo nada. Tá querendo... Dar em cima da minha mulher? Não, não. Ela que vem pedir ajuda pra levar a calçada, sabe? O que é? Ajuda pra levar a calçada, né? Ah, ela só parando pra ir pedir ajuda pra levar a calçada, rapaz. Essa baranga aí, a gente que a minha fica na rua, você acha que é o quê? A minha tia? Oxe, ela tá lavando aqui. Ah, sai fora, rapaz. Sou casado, minha mulher, que eu quero com o negócio daí, rapaz. Então beleza, então. Quero ver, mano. Essa baranga do caralho aí, rapaz. Tem certeza mesmo? Tem certeza. Tem certeza mesmo? Tem certeza, rapaz. Eu posso perguntar? Vou perguntar. Então falou. Falou, rapaz. Ele ficou com medo. Mano do céu. Que bocadinho, né? O cara ficou bravo ali, né? Ficou. Mas já sabe, já sabe, já sabe, já sabe. Saiu assim. O cara é revoltado, mano. Ficou. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu, Will. Fui. Tchau, tchau.